Condições degradantes, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida caracterizam o trabalho semelhante ao escravo. Nesse domingo, durante o Festival de Música Rock in Rio, 17 trabalhadores foram resgatados dessa situação. O resgate aconteceu no último dia do Festival Internacional de Música. As próprias vítimas procuraram os auditores fiscais para denunciar a situação. Os 17 trabalhadores foram contratados com a promessa de ganhar R$ 1.000 por dia como vendedores durante o Festival de Música e tiveram que pagar taxas de até R$ 400, além de comprar os alimentos que não fossem vendidos. Os trabalhadores também não receberam alojamento adequado ou acesso a água potável e banheiro. A empresa responsável pela contratação irregular destas pessoas foi notificada. Vamos relatar tudo isso e a partir desse relato será, via de regra, formado o inquérito policial ou o Ministério Público Federal sensibilizado com o relatório. É bem possível que abra uma ação penal para responsabilizar aqueles que estão envolvidos no crime de escravidão.